Estamos aqui no Vale do Anhangabaú, onde os trabalhadores dos Correios protestam pelo aumento salarial. O piso dos carteiros é de 807 reais, um dos menores entre os servidores. A categoria está em greve há 10 dias. Agora eu falo com o Divisa, presidente do Sindicato Estadual. Divisa, qual a situação atual da categoria e quais são as principais reivindicações? Hoje as condições nossas são precárias de trabalho nos Correios. Hoje os trabalhadores dos Correios estão trabalhando em dobro após que teve um PDV que esteve na empresa há dois anos atrás. Não houve contratações agora que estão começando a fazer o concurso público por muita pressão. A questão das nossas reivindicações. Hoje nós estamos pedindo 200 reais de aumento linear. Estamos pedindo o nosso fixo a 28 reais. Estamos pedindo também o nosso vale-sexta a 200 reais. E o nosso piso salarial que hoje do carteiro é de 807 reais. Para vocês verem hoje como um carteiro ganha tão pouco. Estamos pedindo esse piso salarial para 1.635. Estamos abertos para negociação com a empresa. Ela que fechou os canais de negociação. Acho que vocês estão acompanhando aí na grande mídia. Só o diretor, só o presidente da empresa que fala. Nós não temos a chance de estar expondo o nosso lado da história. Só ele está colocando e ele mesmo diz, ele troculento do jeito que ele é, não está abrindo o canal de negociação conosco. E dizendo que nós, trabalhadores, que somos radicais. E não é isso. Estão mostrando a insatisfação. Vocês estão acompanhando aí o Estado de São Paulo. Todos os sindicatos vieram para a cidade de São Paulo acompanhar a nossa passeada aqui no Vale do Anhangabaú. E mostrando para o diretor, para o presidente da empresa, que nós, trabalhadores, estamos unidos. E estamos querendo, sim, que as nossas reivindicações estejam atendidas. É isso que estão fazendo. E qual o balanço que você faz da greve, né? Dez dias de greve. Sim, ela veio crescendo muito mais ainda desde o primeiro dia. Hoje os trabalhadores aqui dos Correios estão praticamente 90% parados. Isso no país. Porque vocês podem acompanhar nacionalmente que a empresa, ela está cada dia mais perdendo o seu poder de força de negociação conosco. Então nós estamos mostrando à empresa que o trabalhador está insatisfeito. E aí nós não pedimos desculpa para a população, mas vocês têm que conviver conosco. Nós somos seres humanos, trabalhadores e precisamos de dignidade também aos nossos trabalhadores. Tá certo. E você falou da grande imprensa. Qual é a visão de vocês sobre a cobertura que a grande mídia vem fazendo sobre a greve? As informações passadas condizem com a realidade? Não, não condizem. Ela só está passando ao lado do patrão, dos trabalhadores mesmo. É praticamente que eu só dei uma entrevista e ainda pegaram, editaram e colocaram só eu falando a questão da campanha acelerada, mas só uma fala minha. Isso de outros sindicatos é a mesma coisa. Só passa a realidade mesmo da empresa. Então o que eu venho dizer? A grande mídia não está cobrindo de fato para que ela foi feita, para mostrar a realidade dos trabalhadores, do povo brasileiro. É isso que está acontecendo. Porque quem está fazendo isso para nós são os pequenos que estão conseguindo estar passando isso para a sociedade. É isso que está acontecendo. E a greve continua? Oi, a greve continua firme e forte. E estaremos aí, estaremos enterrando hoje o presidente da empresa. Meus pés, me dá você, viu Wagner? Tá joia. Na noite de quinta-feira, os trabalhadores aprovaram uma contraproposta que já foi entregue para a empresa. A entidade nacional dos carteiros estima que pelo menos 10 mil trabalhadores ocuparam as ruas das capitais no país. Débora Moreira, para a TV Vermelho.